Gente, vamos falar sobre técnicas hoje. Então, se você está aqui no canal porque você quer aprender penteado, quer se aperfeiçoar e aproveitar, que eu sou uma educadora de penteados, eu trago aqui pra vocês conteúdos profissionais, esse vídeo é importante. Eu sei que tem aquelas pessoas mais apressadinhas, que só querem passo a passo, passo a passo e vão pular, e são aquelas pessoas que demoram pra progredir, sabe? Se você não quer essa pessoa que demora pra progredir, fica nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Já deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá pro vídeo. E por que eu acho que é tão importante esse vídeo aqui pra quem está começando, ou até pra aquelas pessoas que já estão há anos tentando aprender penteado, se aperfeiçoar e até hoje parece que não engrena, né? Eu acredito que é um vídeo, é um conteúdo, na verdade, que todos os educadores deviam ter como primeira aula, pra pessoa entender como que é pentear. Porque sem isso aqui, gente, vocês ficam como essas pessoas que eu falei. Estão há anos fazendo curso, gastando dinheiro e não engrena. A pessoa fica empacada no penteado porque, de fato, não aprende. Então, o que são técnicas? Antigamente, eu chamava de bases. Eu fico muito feliz porque, hoje em dia, eu estou vendo algumas pessoas falarem também bases para penteado, falar de técnicas, coisa que antigamente não tinha. Eu posso falar aqui, sem dúvida alguma, que foi eu que criei o método das bases, é de ensinar técnica, ensinar base antes de ensinar o penteado, porque não tinha realmente isso antigamente. Talvez você já fez algum curso assim antigamente, ou fez agora também. Você chega para fazer um curso, e a pessoa, ela te ensina o passo a passo. Como que faz esse penteado? Aí ensina todinho o penteado, e você tenta reproduzir. Para mim, isso não faz sentido. É da mesma forma que não faz sentido eu querer ensinar uma criança a ler, e eu ensinar a palavra. Sem ensinar, primeiro, o que são as letras. Se eu juntar as letras, vai formar uma sílaba, e depois, juntando as sílabas, eu vou formar uma palavra. É da mesma forma. Eu não vou ensinar uma palavra para uma criança. Ela não vai aprender. Então, os penteados, da forma que eu comecei a ensinar lá em 2016, foi dessa forma. É juntando essa técnica, com essa técnica, vai juntar tudo isso aqui, e vai ter esse penteado. Então, dessa forma, a pessoa, realmente, de fato, ela consegue aprender a pentear. Ela não vira só uma cópia. Porque esse que é o problema, as pessoas viram cópias, né? Ainda se fossem boas cópias, é tá bom, mas não é assim. Porque você decora um passo a passo, decora. E depois, se você precisa adaptar alguma coisa nesse passo a passo, você já não consegue. Você já não sei, porque eu decorei aquele penteado. Você viu ali um penteado que tem moicano, que tem uma trança, mas e na hora, a cliente, ela quer outra trança? Ou ela não quer um moicano, ela quer um bridget? O que você faz? Você já não sabe fazer, perde o chão, porque você decorou aquele passo a passo. E é um erro, tá? Penteadores, eles dominam técnicas. Eles conseguem criar os seus penteados em cima de um passo a passo. É por isso que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre quais penteados. Eu acho que um penteador tem que saber passo a passo, né? Quatro passo a passo é o suficiente, porque em cima deles, com todas as técnicas que você domina, você muda aqueles quatro penteados e eles se multiplicam, eu nem sei em quantos, em muitos. Então, quando você aprende técnica, você adapta, acaba aquela ansiedade, aquele medo, que eu tinha muito também, quando eu iniciei. Porque você fica com aquele medo na hora do atendimento, porque você não sabe qual penteado a cliente vai querer. Você tem alguns no repertório, que você decorou, mas e se ela quiser um que não esteja lá? Que é o que geralmente vai acontecer. Clientes são diferentes, você não pode querer enfiar nela aquele penteado, porque ele você decorou, ele você aprendeu no curso e querer fazer ele em todo mundo. A pessoa vai querer algumas coisas diferentes, você tem que adaptar a ela. Então, aprender técnica, aprender bases, antes de aprender passo a passo, é fundamental. Então, o que são técnicas? Técnicas, né? Para deixar um pouco mais simples. Trança é uma técnica, moicano é uma técnica, brígida é uma técnica, limpeza é uma técnica, desfiada é uma técnica. Lá no meu curso profissional, eu tenho um módulo só de técnicas. Tem mais de 20 técnicas. Nossa, parece que é muito, não vou aprender nunca. É muito fácil, porque na verdade, uma técnica, ela chega até a ser complemento da outra. Antes de você aprender o moicano, eu te ensino a técnica de desfiar o cabelo. Porque tem gente que não ensina. Aí eu ensino o moicano, mas a pessoa, ela não presta atenção que o moicano dela não está saindo, porque ela não sabe desfiar. Está lá atrás. Então, ela aprendeu a desfiar, pronto. Agora eu vou para o passo a passo do moicano, porque o desfiado eu já sei. Então, agora é só pegar ali qual que é o início do moicano, qual que é a largura, qual que é o final, e eu vou ter o moicano. Então, pentear é isso. Quando você, talvez isso já aconteceu, você pega ali um passo a passo, e o passo a passo não sai. Mas por que ele não sai? Porque você não sabe o passo a passo? Não é. Você está assistindo o passo a passo, tem o passo a passo na mão. Ele não sai, porque você está empacado em alguma técnica. Ou é no desfiado, porque o desfiado não está bom. Ou é na limpeza, porque você não tem uma boa técnica de limpeza. Aí você fica limpando, 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 e aquilo ali desmorona o penteado. Então, é aquilo ali que está impedindo do passo a passo sair. Você não tem uma boa técnica de torcido, de buckle, de trança. Não é o passo a passo. O passo a passo tem na internet, tem um monte. É a técnica. Está te faltando técnica. Mas eu acredito que, hoje em dia, está mudando um pouquinho a mentalidade do pessoal. Eu espero que esteja mudando. Então, aqueles cursos, né? Tanto que, hoje em dia, o curso online, ele está tomando conta do mercado. Porque curso presencial é mais difícil de você tentar, de você conseguir, né? Entregar todas as técnicas, e depois mais passo a passo. A não ser que seja um curso muito longo. E os cursos presenciais são de um, dois ou três dias. Então, o online, ele está ganhando força nisso, porque nele tem várias aulas. No meu curso mesmo, são mais de 90. Se eu fosse dar isso presencial, quantos dias eu tinha que dar de curso? Quanto que eu cobraria por um curso desse? Seria muito caro. Então, o online está tomando conta. Eu acredito que todo mundo que está dando cursos online estão se preocupando, né? Eu espero, pelo menos eu me preocupo. Eu me preocupo mais com as técnicas do que com os penteados. Estão se preocupando um pouco mais com isso. Eu acredito que é reflexo do meu trabalho desde 2016, tá? Porque eu comecei com isso lá em 2016. Ninguém falava de técnica. Base, então, até hoje tem gente que não entende. O que é base? Eu comecei lá em 2016 e tem gente que já está começando a implementar hoje em dia o trabalho também, né? Como educador. Então, eu acredito que está mudando um pouco o jogo. Mas se você está começando no penteado agora, você não sabia que existe essa forma de ensino, se você não sabe nada de penteado e estava querendo aprender diretamente no penteado, não faz sentido. Pentear não é o penteado. Pentear é antes. Como que limpa, como que prepara, como que desfia, como que é o moicano, como que é um briste. Aprendi, pronto. Agora, qualquer penteado, eu consigo executar. A pessoa me mostra uma foto, a cliente me mostra uma foto, eu consigo fazer a leitura daquela foto, que é a coisa mais importante. E a pessoa, você olha uma foto, você fica, meu Deus, eu não sei o passo a passo. Vou ter que procurar o passo a passo desse aqui. Mas você vai na internet e você não acha que esse aqui é o passo a passo daquele ali. Agora, quando você sabe pentear, você olha, você identifica. Essa trança é escama de peixe, isso aqui é um brígite, isso aqui é um buckley, isso aqui é um torcido. Não sei o passo a passo, mas eu sei as técnicas, eu vou criar o meu passo a passo e no final eu vou tentar deixar o mais próximo possível dessa referência que a cliente me trouxe, tá? Pentear é isso, é você conseguir se sair bem em qualquer situação, em qualquer penteado com as técnicas que você tem no seu repertório. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se fez sentido pra você, comenta aqui embaixo, né? Se você não sabia que era assim, que é o meu método de ensino. Se você quer saber até um pouquinho mais sobre esse método, aqui embaixo tem o link do meu curso completo de penteados. Por isso, eu acho que tem gente que até me pergunta, né? Jéssica, como que você ensina penteado em live? A pessoa compra seu curso ainda. Sabe por quê? Porque penteado não ensina, não. Tá? Penteado é bom pra quem já faz. A pessoa já sabe fazer penteado, a live ela aproveita. Agora, se a pessoa não sabe, gente, live é a coisa ali que eu acho que até mais atrapalha a cabeça da pessoa. Não sabe pentear, ela tá vendo um monte de passo a passo, ele não ajuda. É por isso que no meu curso eu tenho mais de 2 mil alunos, porque eles queriam aprender a pentear. da sua live. Live tem em todo lugar. Então, se você, essa pessoa que já cansou de tanta live, de tanto conteúdo gratuito, porque você não tá aprendendo, aqui embaixo tem um link do meu curso profissional. Tá? Então, se fez sentido pra você, comenta aqui embaixo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.